A talea especiosa é o nome científico da palmeira do babassu. Em latim, especiosa significa bela. Nativa do Brasil, é uma espécie típica das regiões norte e nordeste, onde ocorre com maior incidência. Nos estados do Tocantins, Pará, Maranhão e Piauí, encontramos áreas cobertas por imensas palmeiras. São os babassuais, florestas vivas que garantem a subsistência de comunidades locais, como as quebradeiras de coco, que retiram daqui o sustento da família. A castanha do babassu é um dos produtos extrativistas mais comercializados do país. Ela fornece muito subsídio para trabalhar com os insumos de forma extrativista e sustentável. As próprias quebradeiras de coco têm essa consciência. Então, isso é muito bonito da parte delas. Elas amam a palmeira do babassu. Símbolo de resistência e luta, elas ganharam força com a conquista da lei do babassu livre, que permite o acesso às palmeiras, mesmo em propriedades particulares. O babassu é uma palmeira mãe. De tudo do babassu é se é utilizável. Desde a amêndoa, o mesocarpo dele é utilizado como farinha para bolos. E a amêndoa está e o óleo do babassu, que é a riqueza da nossa região tocantina, ali do bico do papagaio. Pode se utilizar tanto na gastronomia, que inicialmente era só feito isso, e hoje, com o avanço e o conhecimento tecnológico, aprimora-se mais também no uso dos fitocosméticos, que é muito forte, uma tendência mundial, que é utilizar os cosméticos veganos, naturais, que não são tão agressivos nem ao corpo humano e nem ao meio ambiente. A palmeira que alimenta também dá abrigo. Suas folhas cobrem casas. Seus talos sustentam paredes. No setor de artesanato, tem forte presença na produção de cestos, utensílios domésticos e biojoias. A espécie, que nasce com facilidade pelos campos, embeleza espaços urbanos de palmas e reforça sua importância na cultura local. A gente precisa preservar uma palmeira que tem sustentado muitas famílias e é um símbolo econômico da nossa região. Quer saber mais sobre o babassu? Acompanhe o Nativas Digitais na 96,1 FM, no site e em nossas redes sociais. Babassu. Riqueza do Cerrado. Patrimônio do Brasil. A gente precisa fazer isso. Paração do Brasil. A gente precisa fazer isso. Obrigado.